Você sonha em criar projetos residenciais? Você está disposto a aprender a usar novos programas? Você gosta de conversar com o público? Você vive conectado às redes sociais e quer trabalhar com isso? Você, banja de programação? Você sabe lidar com finanças? Você quer saber como é administrar uma empresa online? Você quer crescer? Então venha fazer parte do nosso TINEM! 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 TINEM!